O Bispo da Diocese de Crato, Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes, anunciou o sábado, 20 de agosto de 2022, durante uma grande romaria que se realiza todo dia 20, em Juazeiro do Norte, que a Santa Sé autorizou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, o querido Padim Cisso. Os fiéis presentes receberam o anúncio de Dom Magnus com uma salva de palmas e fogos. Padre Cícero dinamizou a espiritualidade católica na região do Cariri, sendo responsável pela espiritualidade de todo o povo nordestino até os dias de hoje. O sacerdote nasceu na cidade do Crato, em 24 de março de 1844. Foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1870. Celebrou sua primeira missa em Juazeiro, na noite de Natal daquele mesmo ano. A partir daí passou a estar mais presente, atendendo o povo com suas palavras e com o seu exercício ministerial. Mas foi com um sonho que Padre Cícero percebeu como se daria a sua missão em Juazeiro. No mencionado sonho, vislumbrando a última ceia, percebeu a presença de inúmeras pessoas ao redor de Jesus e dos apóstolos. Seriam os flagelados da seca que assolavam o interior nordestino. Diante de tão impressionante cena, Padre Cícero escutou de Jesus as palavras que o acompanharam durante toda a sua vida. E tu, Cícero, toma conta deste povo. Foi realmente um divisor de águas para um sacerdote recém-ordenado. E como se não bastasse para encontrar ânimo e força à sua missão sacerdotal, Padre Cícero ainda foi testemunha ocular de outro importante acontecimento em Juazeiro. Com aproximadamente 19 anos de sacerdócio, numa celebração eucarística ocorrida na primeira sexta-feira do mês de março de 1889, Padre Cícero, ao dar a comunhão à Beata Maria de Araújo, outra importante personagem da história de Juazeiro do Norte, a hoxa consagrada se transformou em sangue em sua boca. Fato que ocorreu ainda por mais 138 vezes, num período de quase dois anos. Téis acontecimentos serviram para fomentar as peregrinações a Juazeiro do Norte, o que permitiu alavancar a vida do pequeno povoado, pois muitos vinham mesmo para residir, e estar perto do padrinho querido. Em meio a tantas transformações, o que era um povoado, tornará-se cidade ao ser emancipado a 22 de julho de 1911, vindo a ter como seu primeiro representante. Municipal, o querido Padre Cícero. A cidade se desenvolvia no aspecto político-econômico, e a religiosidade popular, se tornava ainda mais forte com os conselhos do padrinho Padre Cícero, e com a crescente. Presença dos Romeiros e das Romarias. Fonte. Diocese de Crato. Se gostou, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e meu muito obrigado.